No caso do jardim preservado, as folhas naturais passam por um processo de desidratação, conservação e tingimento. Isso faz com que elas tenham duração indeterminada, além de proporcionar mais facilidade, com manutenção feita uma vez ao ano. Vale destacar que o processo pode acontecer tanto com folhas quanto com flores. Inclusive, é possível até mesmo em árvores. A aparência natural certamente é uma das grandes vantagens desse tipo de jardim vertical. Mas não para por aí. Ele também melhora a acústica, é resistente à oscilação de temperatura e ao ar-condicionado, não requer irrigação e nem iluminação solar, além de não atrair insetos e ser muito durável. Entretanto, para conservar um jardim preservado, o ideal é instalá-lo em um ambiente interno. Isso porque os raios solares e a chuva podem reduzir sua durabilidade. A manutenção é relativamente simples, feita anualmente por um profissional. Ele substitui folhas quebradas, queimadas ou desgastadas. Nesse meio tempo, é possível usar um espanador para tirar a poeira.